Você já viu todas as habilidades que vão estar disponíveis para Dragon's Dogma 2 no seu lançamento para cada uma das vocações? Sério, mano, se você não viu, você vai ver hoje, tá? Tem muita coisa, eu acredito que isso talvez te ajude a escolher desde já ou mesmo ficar de olho naquelas que mais chame a sua atenção. Galera, ao meu ver, não existe vocação certa ou errada, tá? Eu tenho as minhas preferências, você tem as suas, mas eu acredito que se adicionaram uma vocação específica no jogo, ela é passiva de uso se você estudá-la direitinho, se dedicar e buildar bem, não é verdade? Então, fica de olho nesse vídeo para ver o que cada uma delas tem a oferecer. Recentemente na internet, fuçando aqui, eu encontrei o canal Ouroboros, que trouxe um vídeo incrível mostrando todas as habilidades existentes no lançamento do jogo. Acredito que ele usou o tempo dele, né? Ou quem gravou aquilo, usou o tempo na captura recente lá na Califórnia para poder olhar os menus, né? E com certeza agregou muito, caras. Eu vou usar esse vídeo como base para que vocês possam dar uma espiada e eu vou dando minhas opiniões também. O link desse vídeo eu vou deixar na descrição para que vocês possam conhecer. Caso você esteja hypado para Dragon's Dogma 2 e tenha caído aqui de gaiato sem me conhecer, eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Game. Certamente um lugar onde você pode sim se acomodar se estiver buscando informações sobre esse jogo. Praticamente todos os dias nós estamos trazendo vídeos dele, opiniões, dicas, e quando o game sair, isso vai multiplicar. Então avalie a possibilidade de se inscrever caso você tenha interesse, tá? A família do canal é gente fina e te aguarda de braços abertos. Bom pessoal, até o momento nós temos 10 vocações e nós vamos começar a explicar pelas 4 iniciais, depois abordamos as híbridas e tal, as novas e a chefe, né? Que é a última que parece ser bem da hora também. A primeira delas é o combatente. Esse é o mais básico e clássico estilo que existe em tudo quanto é lugar, seja RPG ou não, né? É o cavaleiro forte que possui aí um escudo e também uma espada. Com o escudo, obviamente, você pode se defender, defender seus aliados, aparar golpes e até mesmo investir usando esse escudo se necessário. Do outro lado, com a espada, você vai esmiuçando quem aparecer na linha de frente. No teste que eu fiz com o jogo, das 4 vocações iniciais, foi a que eu mais me familiarizei e é quase certo que vai ser a minha primeira pedida no jogo. Ela não ajuda muito quanto a enfrentar inimigos alados, né? Fazendo com que você acabe tendo que aguardar os peões darem cabo delas ou mesmo derrubar pra você ir lá investir. Mas fora isso, sem dúvida, é uma vocação muito querida. Galera, cada vocação tem habilidades especiais de arma que você equipa e utiliza elas pressionando um botão específico no controle ou no teclado pra abrir um leque de mais 4 opções, tá? Ali no HUD da tela e tal. Aqui, eu quero mostrar pra vocês, como eu falei no início do vídeo, todas as habilidades que estarão disponíveis. A começar, obviamente, pelo combatente. Vamos lá. Tá, então aqui nós estamos na guilda de vocações, tá? A gente pode ver aqui que tem as vocações aqui do lado. E tá vendo aqui? O jogador, ele tá trocando de vocação. Deseja trocar pra combatente? Aí ele coloca sim. Troca pra combatente. Aí a gente vai pra weapon skills, né? As habilidades de arma. E aqui estão todas as habilidades disponíveis pra combatente. E nós vamos ver de todos hoje aqui. Então vamos lá. Começando aqui pelo combatente, nós temos o Blink Strike. Essa daqui estava disponível pra mim quando eu joguei com ele a primeira vez no teste da Capcom. É basicamente uma corridinha, uma investida, né? Que ele dá e lança a espada. Vocês vão ver aqui. Prestem muita atenção aqui, ó. Eu sei que pra você que tá vendo no celular talvez seja mais complicado. Mas pra você que estiver vendo de uma TV e tal, fica mais simples de ver, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Volta. Como ele passa muito rapidinho, eu vou sempre tá voltando o vídeo pra vocês verem. Pelo menos umas duas, três vezes cada uma, tá? Então, ó. Correu. Pou. Atacou. Corre e ataca. Esse é o Blink Strike. E aqui tem o Burst Strike. Que aparentemente é a mesma coisa, só que mais forte. Depois, nós temos o Airward Slash. Isso aqui eu cheguei a utilizar porque tava equipado no meu personagem. Mas é difícil, viu, galera? Tá vendo aqui, ó? Ele serve pra você atacar os inimigos alados que estiverem próximos. Só que acredite. Nem sempre eles vão estar tão próximos de você como mostrado nesse vídeo. Mas, quando sim, dá pra utilizar, tá? Então, olha aí. Voltando aqui rapidinho. Ó. Basicamente, ele dá uma rodopiada com a espada e derruba o inimigo alado. Arp, ó. Pou. Tá vendo? Aqui, depois, nós temos o Compass Slash. Basicamente, quando você tá cercado, você utiliza. Ele meio que dá uma rodada com a espada acertando todo mundo. Voltando. Ó. Rodadinha. Pou. Ok. Depois, nós temos o Gangs Skewer. Eu acho que é assim que fala. Basicamente, ele vai atacar. E, quando esse ataque pegar, aí ele faz um segundo ataque. Que é pular com as duas mãos a espada, cravando ela no chão. E, obviamente, tacando dano no inimigo também, né? Acertou a primeira, ele vai fazer a segunda. Shield Bash. É o empurrão com o escudo. Ótimo pra lançar inimigos pra precipícios. Corre, bate, o inimigo cai. Depois, nós temos o Shield Summon. Vamos ver o que é isso. Ah, basicamente, é a... Basicamente, não. É isso, né? Você chama a atenção dos inimigos batendo no escudo pra que eles venham pra cima de você. Olha lá. Pou. Pou. Depois, nós temos o Spring Bird. Ah, esse aqui é você pega os aliados, né? Os peões. E jogam ele pra costa dos inimigos. Vocês estão ligados que, por exemplo, o Ciclope. E tem outros também. Quase que todos os inimigos que são grandes, você pode escalar neles. Então, se você tiver essa habilidade, você vai permitir com que seu aliado não fique perdendo tempo lá escalando. Você, basicamente, já pega ele em cima do escudo e manda pra lá. Olha lá, ó. Pou. Sacou? Ele já gruda lá e já começa a atacar. Impeccable Guard. Uma giradinha com o escudo. Basicamente, pra defender de todo mundo que estiver te atacando. E eu acho que ele causa dano também. Quer ver, ó. Ó. Tou, tô. É, causa dano também. Depois, nós temos o Core Skills. Que são as habilidades base do personagem, tá? Ó. Isso aqui é legal. Porque é basicamente o Parry, né? A aparagem. O nome é True Deflective, né? A deflexão verdadeira. Fez isso, o inimigo vai ficar stunado. Você sai batendo. Lembrando, isso aqui não é a habilidade de arma agora, tá? Isso aqui são os golpes base de cada um. Tusk Toss. É o ataque. Com o quadrado. Se segurar, ele dá aquele Shores e o inimigo voa. Stellar Foundation. Isso é muito importante. Quem já jogou Dragon's Dogma tá ligado que não é um Assassin's Creed Odyssey. Você não pode sair pulando de tudo quanto é lugar. Que o inimigo morre. Que o inimigo morre. Que você morre, né? Só que com essa habilidade aqui, olha só. Você põe o escudo e se protege. Lá na queda. Legal, né? Depois tem o Encanted Counter. Basicamente é a defesa. É, é isso mesmo. A defesa. O arqueiro é a vocação especializada em ataques à distância usando arco e flecha, né? Os arqueiros, eles atacam de longe e pode acertar inimigos em locais mais altos, tal. Sinceramente, é uma vocação espetacular pra derrotar arpias no início do game entre outros inimigos alados, né? Grifos, tal, que forem aparecendo. Dá pra gente poder enfrentar de maneira mais de buenas à distância. A vantagem de escolher uma vocação que não precisa estar próxima do inimigo é causar dano, né? Como eu falei agora há pouco, estando à distância bem segura. Sem contar que no jogo nós teremos muitos inimigos com fraquezas expostas. Obviamente um arqueiro nessa hora muda o jogo, né? Se for o seu estilo, pode ser uma pedida bacana pra começar o game, já que é outra vocação disponível pro início de Dragon's Dogma 2. Ó, a primeira habilidade de arqueiro é chamada de Barrage Shot. Ele lança duas flechas e depois o Manifold Shot, que é o aprimoramento. Três flechas de uma vez. Sweep Shot. Ah, ele pega três flechas e atinge, né? Três inimigos. Olha lá. Dire Arrow. Ah, carregada. Pode crer, ó. É o ataque carregado e sai mó ventania. Junto, da hora pra caramba. King Sight. Ah, olha aí. Toma, Arpia. Mano, eu peguei uma raiva de Arpia quando fui jogar o meu teste, mas eu apanhei muito pra Arpia. King Sight, basicamente, você tem a opção de poder mirar no inimigo certinho e lançar. Legal. Torrent Shot. Caraca! É uma torreta mesmo. Sai atirando flechas sem parar. A gente tinha isso aqui em Assassin's Creed Origins, né? Olha lá. Caramba, mano. Da hora. Exploding Shot. O nome, eu acho que já diz, né? Olha lá. Ele amarrou ali uma flecha explosiva, mandou, cravou no inimigo e explodiu. Ok. Tearing Shot. O que é isso? É outra flecha especial. É veneno? É igual a anterior, mas eu acho... Deixa eu ver. É, eu acho que é isso. É outra... É um outro elemento. Tá. Aqui são os ataques padrão. Leaping. Olha que da hora. Ele dá um salto. Pou! E chuta a cara do adversário. Parting Shot. Outro chute, só que seguido de flechada. Bonita, né? As movimentações. Swift Knock. Só lançar a flecha. Normal. E o Puncture Dart. Segura. Manda. O ladrão é outra vocação inicial existente no game e que, assim como o combatente, usa ataques corpo a corpo, tá? A sua principal diferença aqui pro combatente é a velocidade, galera. É muito rápido, né? O personagem usa duas adagas, uma em cada mão e de maneira bem ligeira, com ataques consecutivos bem certeiros. Tem habilidades bem bacanas que a gente já vai ver. Vocês vão notar que é interessante. E no teste que eu fiz, foi a segunda classe que eu mais gostei, tá? Ela também consegue roubar itens dos inimigos e tal. E por isso, o nome ladrão na vocação. Nas habilidades do ladrão, vamos lá. A gente tem nas habilidades de arma, né? O Beating Wild. Nossa, que legal. Eu acho que o que eu tinha na minha era o Cutting Wild, que ele ficava fazendo várias... Não é. Tem uma, cara, que vocês vão ver. Ele vai ficar fazendo vários ataques. Enclad Blades. Será que é esse? Nossa, que lindo. Não, não é. Isso aqui ele pega, coloca energia nela e bate. Shadow Cloak. Fica invisível. Peraí. É isso mesmo. Não fica invisível, mas faz com que os inimigos não te detectem de maneira tão fácil. Você meio que se camufla com o ambiente, pelo que eu tô vendo. Nossa, esse golpe é muito louco. E funciona pra derrotar Pia, tá? Ele fica dando uma giradinha no alto. E quando você tá com elemental na arma, é mais legal ainda. Ah, o Pounder Change é Charge. É o lance de você poder armar uma bomba. A gente viu uns B-Rolls dos caras fazendo isso na cabeça dos inimigos, né? Do dragão e tal. Conclusive Step. Como é que é? Volta. Volta. É uma bombinha. Tá. Pô, isso aqui é legal, hein? É um Get Over Here. Esse aqui eu gostei, cara. Ensnary. Não sei como é que fala isso. Olha lá, ele manda um Get Over Here, ó. Pou. Bem. Perfeito. Smoke Screen. Ok. Fumaça pra ir batendo. E aqui são os ataques padrão. Lembra que eu falei que ele é rápido? Então, olha aí. Ó, os ataques padrão, tá? Ficar apertando o quadrado. X. Ah, controle de queda, né? Apertar o X. Bump and Lift. Tá. Ah, é o assassino. Footpad. Pulou, Pou. Ok. A vocação de mago usa um cajado pra ajudar o grupo de várias maneiras diferentes, pessoal. Você pode usar magia pra atacar à distância os inimigos, como também ajudar o grupo com encantamentos, que fortalece as armas de geral, lança feitiços, né, de cura pra galera também. É um suporte incrível. Embora não seja lá minha vocação favorita, eu sei que muita gente adora e sei também que é uma das mais poderosas se bem usadas, se bem buildadas, com os níveis mais altos. Então, se for o seu estilo, mete bronca sem medo e vai que vai. Nas habilidades de arma do mago, a gente tem o flag... flagration, que é ataque de magia, né, ataque de magia de fogo. Aí o high flagration, que é a mesma coisa, né, basicamente mais forte agora. Olha lá. É a mesma coisa, só que mais forte. Levin. O que é levin? Raio, cara! Olha que louco! Manda uns raios pra cima dos caras. Legal. Frigor. Gelo? Gelo. Gelo. Empyrean. Uau! Que louco! Olha isso, que louco! Conjura um orbe de luz sagrada. Olha lá, mano. Legal. Isso é da hora. Paladium. É o nome de um shopping. Ele manda um orbezinho. Espera aí. Volta. Ah, ele é um orbezinho que bloqueia ataques. Tá. Pra defesa. Fireboom. Ah, que legal. Ah, então é isso. Esse é o Fireboom. Tá bom. Eu... Quando eu tava jogando, do nada meu escudo ficava imbuído de fogo e minha espada também. Eu sabia que era algum peão me dando isso, mas não sabia qual que era a mecânica do negócio. Então, é um boost, né, de fogo pra ajudar o aliado. Olha lá, legal, legal, legal. Iceboom. Mesma coisa, só que gelo. Legal. Lightningboom. Mesma coisa, só que eletricidade. Raio, relâmpago, enfim. Halidon. O que é isso? Ah, pra cura. Legal. Celerity. Celerity. Que ajuda os inimigos, ajuda os aliados com velocidade, parece. Aqui são os ataques básicos do personagem. Ah lá. Ah lá. Tudo ataque básico. Levitação. E é isso. Essas foram as quatro vocações iniciais pra gente poder escolher logo que começa o game, tá, pessoal? Conforme for avançando no jogo e fazendo as missões, a gente vai liberando outras vocações, como guerreiro, feiticeiro, arqueiro mágico e lanceiro místico também. A vocação de guerreiro são meio que os bárbaros do jogo, saca? É a galera que tem um físico brabo e, né, são os mais fortes, tal, corpulentos. E assim como o combatente, ele também é focado em ataques corpo a corpo direto. Só que dessa vez, a ideia aqui é usar armas maiores de duas mãos, como martelos e espadas largas, que acabam causando aí um dano muito maior. Embora seja uma vocação mais lenta, né, o dano é muito, muito maior, né? Causa, compensa. É dito que está entre as vocações com o maior ataque do jogo. Então, eu confesso que eu tô bem curioso pra ver isso aí. Tá. Aqui, nas habilidades do guerreiro, a primeira é Skyward Sander. Nossa, é louco, hein? Lembra que eu falei, ele tem ataques lentos, mas são poderosos. Olha lá. Pum! Legal. Nesse aqui, gira e bate em todo mundo. O Below, o que é o Below? Acho que é uma carga. Deixa eu ver. Ah, chama até... É, chama atenção. Mesmo esquema lá do escudo lá, tá ligado? Do combatente. Goring Lunge. Corre. Nossa, e vai levando. Nossa, que da hora, velho. Vai levando, finca na pedra. Da hora. Ah, mesmo esquema do... Mano, é um combatente mais parrudo, tá ligado? Olha lá, joga os aliados pra cima dos inimigos também. Finca o espadão, crava o espadão. Tá, esse aqui basicamente dá um novo fôlego quando a gente estiver quase morrendo, pelo que eu entendi. E nos cura de algumas... De alguns problemas que a gente tenha. Fogo, gelo. Cura a gente desse tipo de coisa. Essa senhora, que paulada. E aqui os golpes padrão do boneco, tá? Ó, se ficar... Segurando, carregando... Olha lá. Olha lá, que legal. Tipo, quando você tá carregando o ataque, o que os inimigos fizerem contra você... Tipo, obviamente, deve causar um dano. Mas não te tira da postura. Isso é legal, hein? Ó, você viu? Deu três cargas ali. É, mano. Os ataques do bagulho é brabo, mano. É focado em ataque cabreiríssimo. Uh! É o Chores! Ah lá! Se chama repulsa, então. É o Perry. Ah, lembra que a gente viu isso aqui, cara? No trailer, ó. Tô! Ele manda um Chores lá, derrubando a arma do inimigo. Gostei. O Feiticeiro é uma vocação completamente especializada em ataques de magia. A magia é conjurada, né? Com as duas mãos, através de um grande cajado e tal. E, segundo o que diz no próprio site, né? E pode virar o jogo durante o combate em qualquer oportunidade, se você tiver tempo suficiente pra conjurar. Porque, infelizmente, esses grandes ataques do Feiticeiro, né? Eles demoram pra ser conjurados e tal. Então, o personagem precisa ficar bem distante e seguro durante o combate. Enquanto a galera vai lá tretando, virando no Jiraya lá, você, como Feiticeiro, você tem que achar um lugar ali seguro, ficar distante e conjurar a sua magia, né? Porque, se você for interrompido, já era. Mas, se você conseguir conjurar, meu, sai da frente, porque é poder pra tudo quanto é lado. O que vocês acham disso? Interessa? No Feiticeiro, o primeiro é o Flagration. Acho que é a mesma coisa que nós vimos. Cara, é quase que a mesma coisa do... Do mago. Alguns ataques, né? Olha lá. Mesma coisa. Olha lá. O Levin também, que é gelo ou luz? Não, é luz. É isso aí. Relâmpago. O Frigor, que é gelo. É bem parecido, né? Deve ser só mais poderoso. Sei lá. Salamander. Isso aqui é novo. Olha, ele demora pra conjurar, ó. Mas aí, é da hora, né? É aquilo que a gente falou. Demora pra conjurar, mas funciona. Essas bolinhas que ele tá soltando é a bolinha de... Primeiro foi a de... Como é que fala? De relâmpago. Que vai causando eletricidade, dando elétrico na galera. E esse aqui... Oh, que louco. Congela, mano. Da hora. Decanter. Ele rouba a saúde dos inimigos, cara. Interessante, né? Bom, aqui os ataques básicos. Ó, apertando o quadrado. Ele manda essa energiazinha aí. Quickspell. Pera aí, volta aí, cara. Quickspell foi o quê? Ah, te ajuda a conjurar mais rápido. E a levitação. É, bem parecido com o mago. A vocação de arqueiro mágico, nós vimos muitos exemplos aqui no canal por conta dos vídeos recentes que uma galera capturou, né? Essa é uma vocação que ela tá disponível apenas pro nosso jogador principal e não pros peões, pelo que eu entendi. Assim como o arqueiro, aqui o lance é atacar à distância também, só que dessa vez, usando, ao invés de flecha normal, né? Nós usamos flechas mágicas. É dito que essa vocação, ela pode não só atacar, como também curar os aliados. Sem contar que existe uma habilidade que causa um ataque devastador em troca de redução dos próprios PVs máximos. A gente vai dar uma olhada nessas habilidades pra ver qual é que é isso aí de maneira melhor. Vamos ver. A primeira habilidade do arqueiro mágico é o Frostseeker Bolt. A gente viu... Ah, a gente viu bastante disso nos vídeos. Olha lá, ó. Quanto mais tempo você demora, mais locais ele vai marcando o inimigo pra poder lançar. Várias flechas de uma vez. É interessante isso daqui, viu? Órbe radiante. Deve ser pra clarear também as coisas. É isso mesmo, olha lá, ó. Ricochete. O que que faz isso aqui? Ah, que da hora! Faz sentido, né? Ricochete, ok. Sedativo. Põe o cara pra dormir. Flecha de fogo. Ah, a gente viu isso aqui também. Legal, que você vai mirando onde você quer atingir. Ok. Gelo? Gelo! Ó, o nosso aliado caiu. Ah, e você manda cura. Ele revive? Levanta, levanta! Legal, 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 legal. Cara, olha só essa daqui. Essa daqui lança várias flechas nos adversários, roubando a energia deles e doando a todos os aliados. Sacanagem, velho. Ó, os golpes padrão. Legal, viu? Me interessei mais aqui pela classe, vocação. É isso aí. O lanceiro místico, ele é a vocação que, mano, pra mim é a que mais tá chamando atenção, tá ligado? É a que mais me conquistou. De todas, é a que eu tô mais instigado a procurar e liberar pra uso. Ela tá disponível também só pra jogadores, não é pra peões, tá? E ela mescla o combate corpo a corpo direto com magia também. Meio que podemos, né, atacar ali de maneira, né, mili e tal com a lança dupla, como, né, eu geralmente gosto de fazer. Mas, se necessário, a gente pode se afastar e usar magia, né? Isso é perfeito. Dá pra paralisar os inimigos e jogar eles contra outros inimigos. Dá pra usar vários objetos do cenário pra mandar na galera também. Meu, parece ser bem bacana. Sem contar que ele tem um teleporte que pode te jogar direto pra cima do inimigo. Então, tipo, cara, tô gostando. Tô gostando. A primeira habilidade de arma é Dragon Foam. O que que é isso? Ah, que legal. Aperta e ele vai, né, meio que voando até o inimigo pra acertar a lança. Legal. O Sharing Storm. O que que é? Ah, legal. Ele faz que nem o Raiden do Mortal Kombat 1. Ele vai, tipo, conjurando vários pontinhos de eletricidade, de energia e manda no inimigo. Conforme vai atacando, ó. Vai seguindo a gente, tá vendo, ó. São várias lâminas, na verdade. Aqui tá aparecendo um pontinho. Achei que era só a energia. Mas são lâminas. É, são lâminas. É, isso aí. São lâminas que você ataca no inimigo. Ah, lá o lance de você pegar o cara na energia e lançar ele no adversário. Olha que louco. Aí tem a melhoria. Ah, que ela pega um... Cês tão vendo que tem um círculo em volta? Então eu acho que é o... A área onde pega os inimigos. Tipo, se qualquer inimigo que tiver dentro daquela área, vai ser pego pra ser mandado. Legal. Legal. Cravou a energia no... Cravou o golpe no cara. E tá recuperando a estamina. Olha que roubo. Chipshound. Caraca. Ele rouba a energia dos adversários. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. A barrinha de estamina lá embaixo recarregando. Ó, ela tá pequenininha. Agora ela começa, ó. Olha lá. Sacanagem, mano. Puta, essa... Essa daqui vai ser a minha, mano. Não tem como. Legal. Ó, um escudo. Faz um escudo. Bacana. Ô, louco! Que doido, mano. Antes de ser atacado, ele desaparece e aparece em cima do adversário, ó. Gostei. Gostei demais. Nossa, gostei demais, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Uau! A gente viu isso. Nós vimos isso. Isso é muito legal. É a mesma coisa que o... Cadê, 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 cadê? É o Humble Offering. É a mesma coisa, né? Tipo, ele pega o inimigo, né? Só que ao invés dele simplesmente jogar com a mão, ele dá uma bastonzada, tá ligado? Olha aí. Pou! Animal. Animal. Os ataques padrão. Ó, magia. Olha que louco, mano. Essa magia de eletricidade, ela meio que trava os caras. E aí você vai lá e bate. Quick Foot. Nossa, velho. Essa classe, velho. Essa vocação, mano. Ó, o primeiro. Aí o segundo. Ele manda energia, trava o cara. E ao mesmo tempo, você... Pum! Voa até lá, ó. Pá! Nossa, animal, mano. Lança magia, lança magia, normal. E os ataques. Nossa, lindo demais, né? Da hora. O ilusionista é uma nova vocação do jogo. Também é só pros jogadores, não pros peões. E como o próprio nome diz, ela pode conjurar ilusões através de fumaça criada pelo seu incensário. Os ilusionistas, eles usam, né? As suas ilusões ali pra enganar os inimigos, fazendo com que eles lutem entre si. Ou até mesmo enganando eles pra, por exemplo, cair em precipícios, tá ligado? É possível lançar buffs também, né? Melhorias e ajuda aos aliados pra aumentar temporariamente o poder deles. E, claro, isso é muito importante. Porque o ilusionista, por si só, ele não causa dano algum, cara, praticamente. Então, é importante que, ao usar essa vocação, você tenha aliados poderosos, já que eles vão praticamente fazer tudo por você no quesito ataque, né? Então, enquanto você estiver ali enganando os inimigos, né? Os seus peões, né? Os seus aliados vão lá e maceta eles. Parece ser interessante. Obviamente, eu vou testar. Ó, são poucas as habilidades, pelo menos até o momento, que estão disponíveis aqui pra ilusionista, tá? A primeira dela, deixa eu ver. Pera aí, volta. É pra chamar atenção. É pra chamar atenção pra você. Isso aqui é pra... Opa, pera aí. Uma parede. Cara, vocês estão ouvindo minha gatinha, né? O que que foi, fia? Vem pra cá. Ela fica brincando na casa, se perde e fica miando. Como se a casa fosse muito grande, tá ligado? Aqui conjura uma parede de ilusão que meio que bloqueia o ataque dos inimigos e os movimentos deles. Ah, cara, eu acho que chama a atenção deles, né? Algo assim, olha lá. Tá. Lembra que o cara faz... No trailer, o cara faz um desse aqui? Só que ele faz um desse aqui, ao invés de ser na vertical, ele faz na horizontal. Deve ser o mesmo, né? Onde os inimigos vão tudo lá pro bagulho e pula. Do precipício. Eu acho que é essa daqui. Tá, isso aqui é pra dar boost nos aliados. Pra eles ficarem mais fortes. Lembra que a gente falou? Ah, e aqui é aquele lance de você sumonar um espectro. Levar ele até um lugar específico pra chamar a atenção do inimigo. Ok. São poucos mesmo. E aí nós temos os ataques padrão dele. Olha lá. Cria espectros. Manda lá uma energiazinha, mas, mano... Isso aqui não causa nada de dano. É, basicamente... É... Essa efidial aqui... Quick... Nossa, mano. O inglês é maravilhoso. Mas, basicamente, isso aqui faz com que a velocidade do sumon aumente. Então, você acaba criando os espectros mais rápidos. Esse último aqui... Estende a distância que você pode ficar do seu espectro. Legal. É. É. Vamos ver. Testar eu vou. Gostar já é outra coisa, né? Pessoal, a gente não sabe se vão ser só essas as vocações do jogo ou se futuramente eles pretendem colocar mais delas. O que, pra mim, faz sentido e é o que eu acho que vai acontecer. Mas, por hora, no lançamento do jogo são essas que nós temos. Conforme eles forem lançando novidades, obviamente a gente vai estar cobrindo aqui e trazendo tudo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho maior do que de costume. Mas, cara, é do jeito que a gente gosta de fazer, né? Explicando, bonitinho e tal. E caso você tenha dúvidas, claro, coloque aqui. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, que eu não entendi direito, meu, e você manja mais, fica à vontade. Pode comentar aqui também que só vai agregar não só ao vídeo, mas também ajudar as pessoas que talvez venham aqui com dúvidas, né? Mano, agora eu só tenho a te perguntar uma coisa. De tudo isso que você viu, qual vocação mais chama a sua atenção? Então, comenta aqui que eu tô doido pra saber e o porquê você escolheu essa que você escolheu, tá bom? Beijo no coração, sucesso, obrigado por tudo, pessoal. É nóis! Beijo no coração, sucesso, obrigado por tudo, pessoal.